Oi gente, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo em que eu vou estar reagindo a nova música do Marquinhos, que é o rap do Toji Assim cara, eu amo o Toji, assim pra mim ele é um dos melhores que tem no anime Eu fico entre ele e o Gojo, mas eu acho que eu ainda chego a preferir um pouquinho do Toji só pela personalidade dele, assim Eu gosto de personalidade desse jeito E assim, apenas isso O Toji pra mim é um cara muito, muito, muito da hora Por conta, tipo, da história dele, eu acho ele muito da hora Então aqui eu vou estar reagindo, cara Pra quem não sabe, eu era viciada no rap do WLO do Toji E cara, agora o Marquinhos lançou um Então, só bora Então sejam muito bem, se você sair de novo A gente tá mais a 60k, deixa eu me inscrevendo aqui embaixo, deixando aquele like Pode estar aqui embaixo comentando que eu tô sempre respondendo todo mundo Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo Olha Isso aí, meu Toji A massa é todo Ai 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 Não sente minha presença Se você não lembra quem sou Sata, não tem problema Eu também não sou muito bom com nomes Então a apresentação deixa de lado Qual foi? Satoru Gojo Parece que tá cansado Ai! Só basta me pagar que eu mato Qualquer um na minha frente Errei um pingo de energia Enquanto vocês com suas pensões e tons Levam o topo pro mero primatário Tô amado e preparado No pronto pra estar a sua cara E ver feitiçero no chão E de peles como piada Tá vindo de chão Um, dois, dois Ai, vamos Amo ele, amo ele Você tá água, Jô? Muito brabo Muito brabo Minha frente Errei um pingo de energia Amalçoara Enquanto vocês com suas pensões e tons Levam o topo pro mero primatário Tô amado e preparado Pronto pra estar a sua cara E ver feitiçero no chão E reteres como piada E ver feitiçero no chão Muito lindo, mano Será que vai falar do Megumi? Será? Retou aí, né? É É É É É É É É É Minhas últimas palavras, não importa o que eu disser Ah, meu filho vai ser perdido em três anos Faça o que bem quiser Destruído a vida inteira e talvez eu ache que isso mexeu comigo Eu nunca me aceitei de fato mesmo Falando as coisas e me achando um lixo Por isso talvez eu vendia o meu filho Ele tinha talento e talvez venceria Desarante do pai teria alguma chance De pelo menos ser alguém nessa vida Voltando a vida eu posso te ver Mas acho que é bem melhor sem despedida Então seu nome é Fushiguro, né? Ai, que lindo Cal 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 Cara, assim, eu quase, meus olhos encheram de lágrimas, assim, ó, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, olha, assim, muita gente fala que o Toji, naquela hora, ele podia ter desviado do vazio roxo, ele poderia ter desviado do vazio roxo, só que ele ficou parado e deixou o Gojo acertar ele, tipo assim, eu acho que ele não conseguia, assim, não sei, gente, já ouvi alguém falando uma coisa assim, que tipo, ele que quis se deixar ser atirido pelo vazio roxo, por isso que acertou ele, e quando ele reviveu, ele mesmo se matou de novo, ele enfiou, tá, tá, hum, e cara, que happy, bom, nossa, eu amei, eu amei, eu amei, Marquinhos, como sempre, Marquinhos, como sempre, ele traz a boa em cada música que ele faz, ele sempre sola, em cada música que ele faz, é uma melhorando, cada música que ele solta, é uma melhor que a outra, e essa aqui, a edição estava linda, a letra estava perfeita, e cara, só tem uma coisa pra falar, Toji, você é incrível, eu fico muito em dúvida, tipo assim, quando eu tô ouvindo uma música do Gojo, eu fico falando tipo assim, vai Gojo, quando eu tô ouvindo o Toji, eu falo vai Toji, eu não sei qual lado eu ficar, eu fico do lado dos dois, é isso, mas então gente, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários se você é time Toji, ou time Gojo, o que você achou dessa luta, então, foi esse o vídeo, muito obrigada pelo vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixe aquele like, é nóis, tchau, falou, até o próximo vídeo, fui!